Atualmente no Brasil existem três vacinas disponíveis para imunização. Duas delas já aprovadas para uso definitivo, que é a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, e a outra ainda continua em uso emergencial, que é a vacina da Sinovac. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da vacina da Pfizer. Será que essa vacina é de fato eficaz e segura para ser aplicada na população contra a Covid-19? Para responder essa pergunta, nós vamos nos pautar neste trabalho publicado na New England Medical Journal of Medicine, a revista científica de maior prestígio no mundo da área médica. E esse trabalho foi conduzido pelos pesquisadores do consórcio da Pfizer, na qual avaliaram a segurança e a eficácia da vacina de RNA mensageiro BNT162B2 contra a Covid-19. Esse artigo foi publicado no dia 31 de dezembro. Um artigo relativamente simples, com algumas tabelas, mas traz informações extremamente importantes da segurança e da eficácia desta vacina. Primeiro de tudo, uma coisa importante a levarmos em consideração é que esse estudo triou um número muito grande de indivíduos. Então inicialmente começaram com 44.820 indivíduos, E aí, desses 44.820, 37.706 receberam a vacinação. Uma coisa importante é que alguns indivíduos acabaram desistindo da pesquisa, não assinaram o termo de consentimento, tiveram desistência por conta que não chegaram para tomar a dose na data correta, ou engravidaram, enfim. Existe todo esse contexto, mas o ponto importante é o quê? Que os grupos foram divididos de modo equitativo, onde nós tivemos mais ou menos a mesma parcela de indivíduos que tomaram a vacina e a mesma parcela de indivíduos que tomaram um placebo, seja a primeira, seja a segunda dose. Então essa é toda a parte de triagem. Um ponto a ser considerado aqui é que nesta triagem, ao longo do decurso dela, dois indivíduos que tomaram a vacina acabaram morrendo e três indivíduos que tomaram placebo também acabaram morrendo, de modo a concluir que a vacinação em si não é o fator que vai desencadear o óbito do indivíduo. Provavelmente ele deve ter ido a óbito por outras circunstâncias. Não existe diferença significativa com o placebo, o que já temos uma segurança que esta vacina não causa óbito destas pessoas. Seguindo adiante, um ponto também importante a se considerar, que tanto para homens quanto para mulheres, a diferença entre a quantidade de pessoas no placebo e na vacina são iguais. Ou seja, 50% dos homens tomaram vacina, 50% das mulheres tomaram a vacina, 50% dos homens tomaram placebo, e 50% das mulheres também tomaram placebo, cada qual no seu respectivo grupo. Outro ponto importante também, essa distribuição equitativa estava entre diferentes grupos de idade. De indivíduos de 16 até 55 anos, 57% tomaram vacina e tomaram placebo também. Indivíduos com mais de 55 anos, 42% tomaram vacina, e outros 42% também tomaram placebo, que é também uma distribuição bem equitativa para ter um resultado bem interessante. E entre indivíduos obesos com o índice de massa corpórea acima de 30, nós temos a mesma quantidade de indivíduos que tomaram a vacina e os que tomaram o placebo. Então, tudo isso para mostrar que a distribuição da população foi uma distribuição randômica, porém, muito bem delineada, muito bem triada, para se ter um resultado bem fidedigno. E aí, nós vamos primeiro falar da segurança dessa vacina. Quais são os fatores que vão cometer os indivíduos que foram vacinados pela vacina da Pfizer? Nós vamos começar com uma condição na qual nós estamos relatando aí dores no braço, vermelhidão e inchaço no local da aplicação da injeção, dividido em quatro escalas de intensidade. Moderado, intenso, severo ou grau 4, que é o grau mais intenso. Basicamente, a maior parte da população teve questão de dor no braço, seja tomando a primeira, seja tomando a segunda dose. Nas duas populações divididas por idade, mais ou menos a mesma coisa. Então, alguns tiveram uma dor leve e uma outra fração tiveram uma dor moderada. Poucas pessoas tiveram uma condição mais severa ou uma condição muito intensa. Quadros de vermelhidão e inchaço foram pouco observados, tanto no grupo mais jovem quanto no grupo mais velho, seja na primeira, seja na segunda dose. Partindo para outros contextos agora, que nós estamos analisando outros sintomas que se já tem um caráter mais sistêmico, que no caso é febre, fadiga, dor de cabeça, calafrio, vômitos, diarreia, dores musculares, dores nas articulações. E por conta dessas condições sintomáticas, nós temos um grupo de indivíduos também que fizeram o uso de antipiréticos. Se formos comparar o placebo com a vacina, indivíduos menores de 55 anos na primeira dose, o que se foi observado com mais frequência foram as dores de cabeça, fadiga e dor muscular. Basicamente, pouca diferença em relação aos indivíduos que tomaram placebo. Só que a maior parte dos indivíduos que tomaram a vacina fizeram o uso de antipiréticos por conta dessa dor, por conta desse desconforto. Já na segunda dose, a intensidade da fadiga, dor de cabeça, dor muscular e dor na articulação aumentou exponencialmente, juntamente com febre e calafrio. Por conta que a vacinação na segunda dose já tem um papel mais de ativar com mais intensidade do sistema imune. A primeira dose ativa o sistema imune, a segunda já tem uma resposta mais imediata e mais intensa. Por isso que é observado, vocês vão ver no outro grupo também, a partir da segunda dose, a intensidade dos sintomas passa a ser um pouco maior, mas não passa destes sintomas. Pouquíssimas, só 0,5% de indivíduos tiveram sintoma um pouco mais severo, só que ele foi resolvido em 10 dias. Falando agora do grupo mais idoso, acima de 55 anos, o perfil é basicamente o mesmo. Na primeira dose foi observado mais quadros de fadiga, dor de cabeça e dor muscular, sendo que a maior parte dos indivíduos que tomaram a vacina em si utilizaram os analgésicos antipiréticos e antitérmicos. A partir da segunda dose, a dor de cabeça, fadiga, calafrio, febre, dor muscular e dor nas articulações aumentou progressivamente por conta daquele evento que eu comentei com vocês e obviamente o uso de analgésicos e antipiréticos também aumentou progressivamente. Então nós temos aí um quadro de segurança bem grande da vacina com sintomas de caráter leve a moderado em cada uma dessas circunstâncias. Não há nenhum sintoma severo a ponto de causar internação do indivíduo por conta disso ou causar qualquer problema de perda de função ou alguma sequela do tipo. É uma fração diminuta de pessoas que apresentaram sintoma severo e nenhum tipo de... nenhum indivíduo apresentou sintomas de caráter de internação para o indivíduo simplesmente desenvolver uma sequela que é o grau 4 de problemas. Então temos uma vacina segura nessa circunstância, mas a pergunta é se ela é eficaz. Ela é segura, ok, mas ela é eficaz? Para responder essa pergunta a gente vai dar uma olhada nesse gráfico, que é um gráfico extremamente interessante, que faz a análise geral do intervalo de confiança da eficácia da vacina comparando o grupo vacinado e o grupo placebo em duas circunstâncias. O primeiro grupo é o grupo de indivíduos que apresentaram a infecção pelo Covid-19, mas não apresentavam sintomas, ou seja, não tinha evidência de infecção. Como eles estavam em uma triagem clínica muito severa, eles tinham que fazer exames periodicamente. Então alguns indivíduos podem ter pego a Covid-19 sem saber que pegaram, mas foi descoberto por conta desta triagem. E aí esses indivíduos que não tinham evidências da infecção, apenas 8 casos dos indivíduos que foram vacinados, dos 18.192, apresentaram a infecção pela Covid-19. Em detrimento ao placebo, dos 18.325 indivíduos que tomaram o placebo, 162 contraíram a Covid-19. Porém, se formos analisar agora indivíduos que apresentaram sintomas, ou seja, a gente vai somar alguns números a mais de indivíduos que apresentaram alguma espécie de sintoma, nós chegaremos aqui a impressionantes uma unidade de indivíduos que tomaram a vacina e apresentaram sintomas. Ou seja, você percebe que o N daqueles que apresentaram sintomas é um pouco maior, porque aqui está somando indivíduos que apresentaram ou não a evidência da infecção. Ou seja, só um indivíduo apresentou sintomas e foram sintomas leves da Covid-19 quando se imunizou. Já os indivíduos placebo, nós tivemos cerca de 7 indivíduos que apresentaram quadros de sintoma. Tratando desta maneira, nós verificamos o seguinte, que os indivíduos que foram imunizados têm uma taxa de eficácia da vacina, comparando através de análises estatísticas, de 95% dentro da média. Então, a vacinação pela vacina da Pfizer é extremamente eficaz. E um ponto extremamente importante. Se nós formos dividir os grupos, como foi feito lá no começo, entre diferentes idades, diferentes etnias, sexo diferente e indivíduos de países diferentes, fazendo a média da eficácia, ainda assim atingimos 95% de eficácia. Esse 95% é extremamente importante porque, quando você tem esse nível de eficácia de uma vacinação e você vacina em massa a população, aqueles que não foram vacinados estarão protegidos porque eles estarão em torno de indivíduos imunizados que não vão transmitir o vírus e nem tampouco vão poder absorver esse vírus aí. Outro ponto interessante também é o quadro cumulativo de infecção pela Covid-19. Se nós formos analisar o grupo placebo em detrimento daqueles que foram vacinados, a taxa cumulativa de incidência da Covid-19 é incrivelmente mais baixa nos indivíduos que foram imunizados em detrimento aos que usaram o placebo. Então, aqui fica demonstrado para nós, de fato, que a vacinação, logo a partir da primeira dose em si, já tem um efeito extremamente importante. Com a segunda dose, então, esse evento aumenta ainda mais, o que garante uma tremenda eficácia contra a Covid-19, sendo atualmente a vacinação a única alternativa disponível para combater a pandemia.